Música Os aplicativos telefônicos se tornaram comuns e diversos deles utilizam dados pessoais. Muitas pessoas não se preocupam em passar informações privadas, porém, será que é seguro? Acompanhe na reportagem de Milena Arconte. Atualmente, os aplicativos que baixamos no nosso celular requisitam informações pessoais, como, por exemplo, a localização, a lista de chamadas, a lista de contatos, entre outros. O que será que nos leva a baixar esse tipo de aplicativo? Será que são confiáveis? Posso utilizar aplicativos que utilizam informações pessoais? Sim. E você confia neles? A gente precisa não colocar tantos dados pessoais, né? Porque qualquer pessoa pode entrar hoje em dia e estar olhando qualquer informação sua e estar se passando por alguém de algum banco, de alguma coisa e estar pegando informações maiores de você. Então é isso que te leva a utilizar. Você toma cuidado na hora de utilizá-las. Isso, com certeza. Porque senão qualquer pessoa entra e pode estar pegando os dados seus, estar falando da sua vida e você acreditar que é alguém de um banco, ou alguém que informa que é um parente distante, e você passa a informação e não é a pessoa. Você costuma utilizar aplicativo que utiliza informações pessoais? Costumo, né? Quase todos, né? Quase todos, né? Todo mundo usa hoje em dia, né? E você confia neles? Confiar não confia, mas usa, né? O que te leva a usar? Ah, é um meio que hoje em dia praticamente todo mundo usa. Não tem quem não usa o Facebook, o WhatsApp, onde tudo tem número, tem, às vezes, tem documento. Desde a idade, né? A idade de nascimento tem tudo, né? Todo mundo usa hoje, né? Uma pesquisa feita por uma consultora em tecnologia da informação identificou que comentários positivos de outros usuários dos aplicativos, a justificativa da coleta de dados e o sistema operacional, entre outros detalhes, são importantes na hora de decidir se baixar o aplicativo ou não. Uma reunião de autoridades dos países da fronteira foi realizada na última segunda-feira para discutir sobre a movimentação dos passageiros que utilizam os táxis na cidade. E um projeto foi criado para a identificação dos usuários para evitar as irregularidades. A movimentação de passageiros de táxis pelas áreas da fronteira foi pauta de discussão em uma reunião envolvendo autoridades do Brasil, Paraguai e Argentina. O projeto envolve a identificação dos usuários a serem transportados por uma central de fiscalização de fronteira para evitar possíveis irregularidades. Embora ainda não esteja regulamentada, a lista de passageiros é obrigatória para o transporte turístico. Mas após a conversa realizada pelos representantes dos taxistas de Foz do Iguaçu e dos países vizinhos, o Foz Trans anunciou que continuará com suas fiscalizações de rotina, alegando que irregularidades neste transporte são problemas recorrentes para o Instituto. A identificação poderá evitar transtornos aos usuários, visto que para cada ocorrência encontrada são cobradas 10 unidades fiscais em conjunto ao gasto para o recolhimento do veículo apreendido. E o DC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo às 6h30 da tarde. Obrigada a todos! Legenda Adriana Zanotto